Glória a Deus, meus irmãos, a minha saudação é com a paz do Senhor, os felizes digam Glória Glória a Deus, tome um assento por um minuto só, irmãos que alegria que pensam né, eu quero fazer as minhas gratificações a Deus pela vida do pastor presidente desta casa, pastor Roberto, obrigado pastor Roberto pela confiabilidade de mais uma vez no ceder o altar desta casa, para que nós pudéssemos dizer algo da parte de Deus estou muito feliz, já estava até preocupado já, falei meu Deus do céu, o pastor Roberto me esqueceu desde a última vez que nós estivemos aqui e o pastor Adriano muito nos honra com esse convite, viu pastor Adriano obrigado, pastor Adriano Nascimento é uma ferramenta de Deus para essa última hora e também já fazia muito tempo né, desde a última vez que nós nos vimos pessoalmente muito bom, muito obrigado pelo convite, cumprimentar aqui o cantor dizer rapaz, que energia né, irmãos, meu Deus do céu, a gente ficaria a noite todinha te ouvindo cara que voz, que garganta, não fica rouco irmãos, como é que pode? né, parabéns, Deus te abençoe por essa alegria, por essa maneira de se expressar e foi muito bom te conhecer, eu estava te filmando ali, eu falei eu vou levar isso para a minha igreja pelo menos no telefone né, enfim, Deus abençoe, muito bom te conhecer, os obreiros, vocês são do céu Deus abençoe vocês e agradecer a Deus por essa noite irmãos, eu confesso que já tem aproximadamente uma semana que a gente está correndo com muita coisa e na sexta-feira começou o congresso geral na sexta-feira, à noite, hoje o sábado durante o dia inteiro hoje a noite amanhã, durante o dia inteiro, com encerramento no domingo eu já não tenho mais voz, já não tenho mais energia a energia que o cantor tem, eu não estou conseguindo eu só tenho 30 anos o cantor imagina, eu tenho 30 anos, eu não estou com a energia que você tem que você falou, aí pelo jeito você deve já esconder os janeiros aí, né irmãos então, Deus abençoe então, mas eu tenho algo de Deus para entregar para os irmãos quem me conhece sabe da minha seriedade com a palavra eu preciso entregar algo de Deus para essa igreja os irmãos desejam receber? então vamos ficar de pés, em nome de Jesus eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Josué capítulo de número 6 capítulo 6 versículo de número 1 do capítulo 6 eu quero agradecer a Deus também pela vida dos obreiros que estão comigo a começar aqui pelo presbítero Diego quero indicar para o senhor, viu? presbítero Diego Ribeiro vocês viram, na saudação ele já tem uns obreiros, irmão, que eles não vigiam não, né? os caras dão uma saudação, o cantor pensa e ainda é obreiro nosso, como é que faz isso, né? um amigo, um companheiro de batalha pai, casado, homem de Deus fica a minha indicação, que eu preciso trazer para pregar, viu? só tem um problema de trazer ele para pregar é que quando traz ele, não entra mais é aí fica ruim, né? eu perco as agendas João Pedro olha, cantor você fez algo inédito hoje inédito está filmado aquele rapaz ali, ó esse aqui, né? ele nunca se alegrou desse jeito nunca era um sorveteriano assim mesmo de carteirinha o Jesus pegou ele ali eu fiquei muito feliz dele ter se alegrado ali presbítero Pablo é um presbítero meio descaracterizado mas é um presbítero né? um cantor também da Casa do Senhor e o irmão Joseph olha o nome Francisco Joseph o Francisco é do Ceará e o Joseph dos Estados Unidos da América só no Ceará tem um negócio desse, irmão Nova Russas, né, Francisco? e eu fiquei Francisco Pedro Francisco Maranhense, né? e Pedro diz que Pedro é de Portugal eu não sei se isso é verdade não mas fazer o que? amém? antes de ler o texto que eu vou aqui é igual aquela espingarda véia é só um tiro e a gente vai embora eu quero falar desse material é o meu primeiro livro o segundo já está saindo você não comprou nem o primeiro pastor Adriano primeiro livro Jacó Jacó a trajetória de um escolhido pode segurar o fundo musical para mim só um minutinho Jacó a trajetória de um escolhido na minha humilde opinião Jacó é um dos textos é um dos personagens mais polêmicos da Bíblia e que eu acho que muito se parece conosco pastores porque ele arrumou confusão com o irmão dele né? deu uma briga com o irmão o irmão disse eu vou matar você ele foi-se embora deu aquele problema todinho e 20 anos depois Deus aparece para ele e eu pensei que Deus ia aparecer para parabenizar pela vida financeira dele que estava muito boa mas Deus disse não você vai voltar se consertar que o tempo não apaga pecado né irmão? tem gente que muda de uma igreja brava com um pastor aí pensa que vai que Deus vai perdoar não vai não você vai voltar vai se arrepender vai pedir perdão para o seu pastor aí Jesus vai te perdoar é assim que funciona e aí Deus traz Jacó de novo cantou louvor aqui muito bem louvado no Val de Jaboque e o Senhor se apresenta para ele numa manifestação teofânica e eles brigam a noite todinha irmão só Deus faz isso brigaram mesmo na pancada forte quando o dia ia amanhecendo Deus perguntou para Jacó qual é o teu nome? como é que você briga com uma pessoa a noite todinha? no final você pergunta como é que é teu nome? só Deus vai fazer isso e ele disse eu sou Jacó então Deus mudou a história desse camarada irmão você quer aprender para os pregadores aqui tem mensagens prontas aqui esboço é um livro de 140 páginas rapidinho você lê amém? você vai eu vou pregar aqui vou estar ali na porta central ao terminar na porta da misericórdia você passa lá tem misericórdia de mim compra o livro se você não quiser comprar o livro pelo menos passa me dá a paz do Senhor mas sorrindo crente com cara ruim irmão deve ser prova ou fome as duas coisas de duas coisas uma deve ser amém? amém quantos acharam Josué capítulo 6 pode dizer amém? amém diz o texto ora Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel nenhum saia nem entrava então disse o Senhor a Josué olha tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos versículo de número 3 vós pois todos os homens de guerra rodeareis a cidade cercando a cidade uma vez assim fareis por seis dias e sete sacerdotes levarão sete buzinas de chifre de carneiro diante da arca e no sétimo dia rodeareis a cidade sete vezes e os sacerdotes tocarão as buzinas e será que quando tocarem-se as buzinas longamente de chifre de carneiro ouvindo voz o sonido da buzina todo o povo gritará com grande voz e o muro cairá abaixo e o povo subirá nele cada qual em frente de si veja que tem uma ordem aí cada qual em frente de si agora vamos lá para o verso 20 para nós finalizarmos aqui a leitura verso 20 gritou pois o povo tocando os sacerdotes as buzinas e sucedeu que ouvindo o povo o sonido da buzina gritou com grande voz e o muro caiu e o muro caiu e o muro caiu e o povo subiu a cidade cada qual em frente de si e tomaram a cidade você pode dizer amém amém tome um assento mantenha sua bíblia aberta por favor queridos eu vou ser breve aqui nós vamos ouvir mais o cantor depois de mim eu quero chamar fazer dois pedidos aqui o primeiro é que você mantém o texto aberto aqui para que na medida em que vá falando o texto você veja que o que está sendo falado está dentro da palavra de Deus e o segundo é que você dobre toda a sua atenção para que você não perca nada do que Deus quer falar conosco aqui nessa noite os irmãos sabem muito bem que é Moisés quem Deus usa para tirar a nação de Israel da terra do Egito após muitos anos de uma dura servidão e é verdade que eles não chegaram ali escravos eles foram ali na condição de imigrantes convidados pelo governador da terra que naqueles dias era o jovem José que havia sido levado inclusive a última mensagem que eu preguei aqui foi sobre José e José convida o seu pai Jacó junto com os irmãos e a Bíblia diz que eles vão a terra do Egito descem a terra do Egito nesta condição de imigrantes e quando eles chegam ali eles vão se estabelecer e Deus que é um Deus tão maravilhoso tão gracioso sabendo que aquela maneira com que eles estavam ali seria um grande livramento para eles Deus vai pelo cuidado de Deus já conduzir Israel para uma terra para uma parte específica da terra do Egito que era a terra de Gózen e mais tarde algumas partes da cidade de Ramsés e Deus faz isso irmãos porque Deus sabia muito bem que o período em que eles estariam ali no Egito seria um período cumprido e de uma certa forma o máximo que Israel ficasse distante da influência dos egípcios seja na questão política religiosa haja vista que havia mais de 300 deuses mais de 300 divindades dentro daquele contexto do Egito Deus saberia que Israel de uma forma ou outra em algum momento se enamoraria ou se deixaria influenciar por aquelas divindades isso é tão verdade que quando Deus vai tirar deu muito mais trabalho para tirar do que para fazer com que Israel descesse ali o Egito Deus desfere sobre o Egito 10 terríveis pragas e eu fiquei pensando irmãos porque que Deus se utiliza de tantas pragas porque que na primeira praga faraó já não liberta o povo haja visto de que as pragas foram duras cada uma delas afeta uma parte do Egito e o Espírito de Deus me trouxe um entendimento de que porque Deus utiliza 10 terríveis pragas primeiro porque Deus não queria apenas tirar Israel do Egito mas Deus queria tirar o Egito de Israel haja visto que eles estavam ali há muito tempo e eles aprenderam que a vaca era um deus a rã era um deus o sol era um deus e Deus precisava descaracterizar isso para que a nação pudesse estar limpa para adentrar a terra da promessa e Deus faz isso 10 pragas 10 golpes nas divindades do Egito e Israel teria que ter a consciência de que havia apenas um deus no meio de tantos deus que havia naquela terra então Deus agora arranca Israel do Egito através da instrumentalidade de Moisés e faz isso de maneira brilhante Deus não só arranca Deus só não liberta mas como também Deus mantém Deus provê já nos primeiros dias em que eles saíram no Egito Deus vai prover de maneira muito maravilhosa aquilo que Israel precisava Israel precisou de alimentação Deus enviou o manar uma coisa que a Bíblia nem explica o que era a Bíblia diz que era do tamanho de uma semente de um coentro e eles deveriam colher todo dia eles deveriam colher não podia guardar para outro dia e a Bíblia diz que eles vão comer deste manar durante 40 anos imagina irmão mais de 3 milhões de pessoas no deserto tendo necessidades diárias as necessidades básicas de um ser humano de maneira diária imagina que Deus e o milagre pastor Roberto é maior do que a gente pensa porque sendo que havia mais de 3 milhões de pessoas naquele deserto e eles precisavam pelo menos de duas refeições Deus precisou colocar naquela pequena semente todas as vitaminas que um ser humano precisa durante o dia vitaminas minerais Deus colocou tudo ali e como se não bastasse mais eu gosto da Bíblia por causa disso Deus ainda foi capaz de tirar de fazer a água emanar da rocha eles precisavam de água num deserto se aqui em Planaltino Goiás num dia quente mais ou menos a gente tem que se hidratar quanto mais num deserto caustigante de mais de 40 50 graus aquele povo precisava de hidratação e a Bíblia diz que logo que eles sentem sede eles vão até Moisés e ele diz Moisés nós precisamos beber e Moisés diz tudo bem vou resolver esse negócio fala com Deus Deus diz a Moisés manda este povo melhor Moisés fala com a rocha e a rocha vai brotar água Moisés ficou um pouco irado ficou meio atribulado porque afinal de contas que pastor não se atribula não é? bateu na rocha duas vezes era só uma aí a Bíblia diz que saiu água da rocha pastor Roberto 3 milhões de pessoas bebendo quantos litros de água eram necessários duas vezes por dia para matar a sede cantor de 3 milhões de pessoas e a gente lê o texto a gente pensa presbito Diego que isso aconteceu apenas uma vez mas não é verdade assim como Deus pastor Adriano deu maná 40 anos também Deus deu da água da rocha durante 40 anos você pode dizer assim pastor mas é difícil crer nisso eu também acho a Bíblia diz pastor que eles bebiam pela manhã e eles bebiam à tarde e o que que acontecia quem gosta de Bíblia diga amém a Bíblia diz a Bíblia que diz não estou inventando nada que eles bebiam eles tinham que posar a noite para o outro dia eles continuarem caminhando logo pela manhã e aí quando eles amanheceram o dia pastor Adriano a Bíblia diz pastor Roberto que aquela pedra que havia ficado a quilômetro de distância ela já estava no arraial de novo um dia eu estava dizendo isso um pregador disse não é possível pastor eu não acredito não uma pedra andar pastor eu disse ora e qual o problema de uma pedra andar irmão você não crê não pastor mas não tem como uma pedra andar eu digo você não acreditou que uma abriu eu acredito mas uma pedra andar eu digo então abre a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10 vamos ler esse texto só para a gente vocês vão ficar pensando que eu estou pregando heresia às vezes a gente fala umas coisas assim os cantos falam não pastor isso aí não está na Bíblia não não tem como não olha o que que diz 1 Coríntios capítulo de número 10 versículo de número 1 ora irmãos não quero que ignoreis nossos não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar e todos comeram de um mesmo manjar espiritual e todos beberam de uma mesma bebida espiritual porque bebiam da pedra espiritual que os seguia e a pedra era Cristo levanta a mão que eu já quero profetizar na sua vida se a pedra era Cristo e ela seguiu Israel no deserto ele vai continuar te seguindo no meio das tuas pelejas no meio das tuas limitações no meio das guerras espirituais a pedra não vai te abandonar a pedra vai estar 24 horas com você quem acredita que a pedra segue abre a boca e dá dos glórias para o céu nesta noite olha para quem está do teu lado e diga a pedra não te abandona a pedra vai contigo em meio as adversidades está no deserto mas a pedra segue está na peleja mas a pedra segue porque aquela pedra era Jesus de Nazaré você crê pode aglorificar o nome do Senhor então durante esses anos Deus cuida Deus supre Deus sustenta Deus faz com que eles tivessem condições de sobreviver ao deserto sendo que deserto nunca foi um lugar de permanência nós entendemos a luz das escrituras que deserto é apenas um lugar de passagem é um lugar de provação e foi justamente isso que Deus fez durante 40 anos pastor Adriano Deus provou neste povo Deus amadureceu neste povo a Bíblia diz que foi necessário muitos morrerem para que eles pudessem adentar a terra prometida diga-se de passagem Deus promete para Israel uma terra que tinha qualidades absurdas porque o melhor de Deus é para nós é ou não é a Bíblia diz que Deus disse que a terra que ele daria a Israel ela era a terra que emanava leite e você sabe porque Deus disse isso irmão porque primeiro para haver leite tem que haver nascimento não tem como haver leite se não tiver se não ter tido nascimento diga para o teu irmão só pode ter leite se alguém nascer sem leite sem nascimento isso não é leite a terra emana leite mas ela emana outra coisa ela emana mel se você não sabe o mel é o alimento mais saudável do mundo ele é cicatrizante ele tem propriedades que servem para todas as enfermidades que há na terra inclusive não para cura mas auxilia no combate ao câncer o que Deus está dizendo para Israel é a terra que eu dou para vocês emana a vida dela no deserto morte emana vida no deserto preocupações emana descanso no deserto provações emana aleluia haverá surpresa de Deus eu quero profetizar na introdução desta mensagem dizendo alguém aqui não vai morrer no deserto o deserto não vai te matar pastor mas o senhor não sabe o marido que eu tenho o deserto não vai te prender pastor mas o senhor não sabe a prova que eu estou vivendo o deserto não vai te segurar porque daqui a pouco você vai dar um passo à frente e vai entrar no lugar que Deus tem para você pega na mão de alguém como eu vou pegar na mão do presidente olha para ele e diga para ele se você acreditar antes desta vigília terminar Deus vai mudar teu endereço vai te tirar do deserto e vai te levar para Canaã porque é tempo de mudança quem crê que é tempo de mudança quem crê que é tempo de mudança quem crê que é tempo de mudança eu estou sentindo graça e vou dizer alguém olhou e disse vai morrer alguém olhou e disse não vai sair alguém olhou e disse vai se acabar mas a mão do todo poderoso já desceu aqui nesta madrugada e está mudando o decreto da vida de alguém aqui alguém vai mudar alguém vai mudar alguém vai mudar o deserto não é maior do que teu Deus o deserto não é maior do que a promessa a promessa ainda está de pé é maraia eu estou sentindo graça aqui nesse altar 40 anos vivendo naquele deserto mas graças a Deus que deserto acaba e a terra está diante deles para ser usufruída e lembre-se que Deus havia passado 40 anos dizendo que a terra seria deles você sabe Moisés chegou ali nas extremas morreu o Senhor tomou fica sobre os encargos dos ombros de Josué a incumbência passou Adriano de inserir o povo na terra e Josué cumpre isso de maneira cabalmente já nos versos 1 e 2 no 1 ele estava meio triste por causa da morte de Moisés mas Deus fala com ele encoraja ele fala um monte de coisa é uma palavra de ânimo levanta tem bom ânimo entra na terra a terra é tua aí a Bíblia diz que Moisés que Josué levanta já dá ordem aos príncipes eles passam no arraial prepara o povo no 2 eles atravessam o Jordão no 3 eles celebram a Páscoa eles vão se alegrando a terra está diante deles e por incrível que pareça a primeira cidade que Israel tinha por desafio conquistar era a cidade chamada Jericó Jericó aparece 61 vezes na Bíblia e o nome Jericó tem dois significados o primeiro Jericó significa lugar de delícias segundo Jericó significa lugar das palmeiras por que que Deus pastor entre tantas cidades promete logo Jericó por que não outra cidade Jericó era conhecida como a princesa das cidades de Canaã logo logo quando se atravessava o Jordão era a primeira cidade que estava de fronte e quando Israel atravessa o Jordão de maneira miraculosa eles se deparam já com as grandes muralhas de Jericó e Jericó ainda tinha outras qualidades entre elas Jericó era conhecida como eu disse aqui um dos significados desse nome é lugar das palmeiras e não era à toa Jericó era considerada como a cidade mais arborizada que havia em Canaã por que? porque o rei de Jericó havia construído um sistema de arborização a cidade era cheia de árvores cheia de palmeiras Jericó também era conhecida como a cidade das doze fontes por isso que ela sobrevivia aos cercos que vinham contra ela porque mesmo que alguém cercasse Jericó e não podendo atravessá-la em razão dos muros eles não precisavam sair para buscar mantimento do lado de fora haja vista que dentro dos muros havia água em abundância para os habitantes da mesma mas ainda havia uma coisa muito interessante a respeito de Jericó e por essa razão Deus promete dar-lhe a Israel no versículo de número 19 do texto que lemos o texto vai nos informar que a cidade de Jericó era tida como um caixa forte de Deus está na Bíblia na cidade havia abundância em prata abundância de ouro metais preciosos Jericó era um caixa forte o rei de Jericó ia nas batalhas vencia os inimigos e trazia tudo para dentro da cidade ninguém podia passar ela também era conhecida pelas suas grandes muralhas muralhas de mais de 10 metros de altura por seis de largura às vezes a gente fala de muro a gente pensa que é um um enfileirado de tijolo não sei quantos centímetros tem um tijolo de largura não sei quanto mas essa ideia de muralha que a gente tem aqui no nosso país é totalmente diferente da ideia de muralha lá no Oriente Médio muralha lá eram duas muralhas entre uma a primeira muralha e a segunda havia seis metros de largura entre esse muro haviam grandes pedras que eram colocadas ali a porta de Jericó era feita de bronze de maneira que quando os viajantes viam porra do sol e quando os raios solares batiam nos portões de bronze de Jericó os viajantes viam aquela grande luz e eles consideravam aquilo como uma visão da eternidade de tão espetacular que era essa cidade e sabe o que Deus disse para Israel vai ser a primeira cidade que eu vou entregar nas vossas mãos era para você ter dado um glorinho melhor mas eu vou repetir de novo ela era tudo isso ela era arborizada ela tinha ouro ela tinha prata metrais precioso ela tinha grandes árvores plantadas no meio dela ela também tinha muitas palmeiras doze fontes e Deus está dizendo é esta cidade que eu vou dar para vocês eu vou dar o melhor para vocês vocês vão começar a vida de vocês não pelo pior vocês vão começar a vida de vocês pelo melhor que eu tenho para vocês uma mão levantada recebe o que eu vou profetizar as duas recebem mais do que uma eu profetizo aleluia que até o final do ano de 2024 o melhor de Deus vai chegar para a cidade de Planaltina do Goiás e vai chegar para o ministério Ebenezer Deus vai virar a página desse ministério quem recebe da glória quem recebe da glória quem crê que o melhor de Deus está chegando quem acredita que a página vai virar o melhor vai chegar eu não vim pregar miséria eu não vim fazer apologia à pobreza eu vim dizer que o Deus que eu sirvo arranca o pobre do necessitado do pó coloca um perno nele uma gravata nele arranca a prostituta da biqueira coloca o microfone na mão dela e faz dela uma missionária alguém crê quem crê quem crê quem crê quem crê quem crê quem crê toca nele alguém diz graças a Deus que ele mudou tua vida graças a Deus que ele mudou tua vida não era para você estar aqui era para estar de osso branco na sepultura mas a mão do grande desceu na terra apontou o dedo para você e disse eu fui com a cara dele fui com a cara dela e vou dar o melhor na mão dela quem está pronto para o melhor glorifica aleluia eu estou sentindo Deus aqui meu irmão quem está preparado para o melhor de Deus quem está preparado para o melhor de Deus glorifica Deus aí Deus diz é a Jericó a primeira cidade que vocês vão adentrar que vocês vão conquistar não vou dar outra não vai ser Jericó irmão olha que coisa tremenda o nosso Deus conhece os nossos gostos é ou não é? ele sabe do que tu gosta ele sabe que você gosta de picanha ele sabe que você gosta de roupa boa ele sabe que você gosta de carro bom ele sabe que você gosta de casa boa e Deus vai realizar o desejo do teu coração não irmão eu não sou pregador de chave não mas eu passei por aquelas portas o Espírito Santo falou alguém veio aqui nesta casa em busca de uma resposta vai voltar com a resposta a resposta é é tempo de acabar com a mesquinhez e com a miséria você não vai viver a vida inteira de mesquinhez você não vai viver a vida inteira pedindo emprestado vai chegar a hora do máximo de Deus eles estão diante de Jericó Jericó é a cidade linda é a cidade luz é a cidade dezenove do capítulo 6 mas o que me chama a atenção é os pormenores da Bíblia as vezes a gente lê a Bíblia como quem se lê um jornal e aí a gente passa por cima das revelações do texto quer ver? o capítulo de número 6 e o verso 1 começa com a seguinte expressão ora Jericó cerrou-se e estava cerrada o que quer dizer isso pastor? o que quer dizer isso? quer dizer que a cidade que Deus prometeu dar para Israel está cerrada quem tem essa tradução levanta a mão quando a palavra diz cerrada levanta a mão deixa eu ver a minha versão que é corrigida diz a cidade está cerrada diga a cidade está o texto encerrou-se e estava mas se você tiver uma versão aí Almeida atualizada ela vai dizer que a cidade estava rigorosamente fechada é a sua? mas ainda tem outras você tem um aí vai ver que você não está tão crente está usando a NVI e se você ler na NVI você vai ler assim a cidade estava completamente fechada mas vai ver você está crente se você estiver crente você vai estar usando a King James 1611 se você ler na King James levanta a mão quem tem ali você vai ler assim a cidade estava firmemente fechada se você tiver a Bíblia a mensagem você vai ler a cidade estava fechada como um barril pastor o que quer dizer isto? pastor o que significa isto? na corrigida cerrada na atualizada rigorosamente fechada na NVI completamente fechada na King James firmemente fechada na mensagem a palavra diz que estava fechada como um barril essas expressões todas só quer representar uma coisa o que não havia por onde Israel passar quando o texto diz que está cerrada quando o texto diz que está rigorosamente fechada quando o texto diz completamente fechada quando o texto diz firmemente fechada ou quando o texto diz fechada como um barril quer dizer que não tinha por onde Josué com a sua sabedoria com as suas estratégias de guerra passar estava fechada a cidade estava só que tem um detalhe Deus passou 40 anos dizendo vou dar a terra para vocês as cidades vão ser de vocês os reis vão perecer na mão de vocês vocês vão conquistar a terra só que tem um detalhe pastor Roberto sabe qual é a maior ilusão do crente pentecostal e do pentecostal eu posso falar porque me incluo nessa classe é que todo crente pentecostal tem um pensamento errado a respeito das promessas de Deus e que pensamento é pastor é que porque Deus prometeu as coisas vão ser fáceis é porque Deus prometeu vai cair do céu ah pastor Deus prometeu eu vou chegar e vai estar aberto Deus prometeu e eu vou chegar vão me abraçar vão me beijar vão mandar eu entrar eu vim de Formosa para dizer Deus promete mas não facilita levanta a mão para receber esta palavra Deus promete mas não facilita Deus promete mas não tira os desafios Deus promete mas deixa fechado Deus promete mas deixa trancar tem alguém olhando e dizendo está fechado tem alguém olhando e dizendo está trancado tem alguém olhando e dizendo não tem por onde passar sabe o que Deus está dizendo eu deixei a porta fechar para você recorrer a mim para você saber que eu é que faço não é o teu dinheiro não é teu amigo ricaço não é o que você pediu emprestado não é a influência na prefeitura quem vai abrir esta porta é o Deus todo poderoso estou sentindo graça e vou entregar levanta a mão para receber alguém está dizendo está fechado ela não entra alguém está dizendo está fechado ele não passa alguém está dizendo ele não vai conseguir alcançar mas o anjo do Senhor vai descer aqui neste santuário e toda a porta travada toda a porta fechada alguém recebeu lá toda a porta que estiver trancada cantou o céu vai abrir o céu vai destravar o céu vai escancarar alguém crê nesta palavra levanta a mão para receber poder porque a vigília ainda não terminou vai abrir vai abrir vai abrir vai abrir está fechada agora mas vai abrir está travada agora mas vai abrir é para você orar mais é para você jejuar mais é para você descer na madrugada sai da Netflix sai do Facebook sai do Instagram sai da casa da roda da fofoca o muro está de pé a porta está travada mas quem tem intimidade desce na presença de Deus para ver o milagre acontecer toca ali alguém diz vai orar vai orar vai orar toca ali alguém diz Deus vai abrir a porta não é do teu jeito não não é na facilidade não eu vou dizer pastor Roberto o Espírito Santo me revela que tem crente aqui acostumado a dar um jeitinho brasileiro as coisas estão dando errado ele recorre a ar as coisas estão dando errado ele recorre a B vai atrás de pegar dinheiro emprestado alguém que vai te dar uma pisa ou meter uma bala na tua cara mas quem depende de Deus desce na oração cadê? cadê os que dependem de Deus? cadê os que dependem de Deus? pega na mão de alguém diga vai dando glória enquanto a porta está fechada está travada mas Deus prometeu é tua está fechada agora mas Deus falou que é teu o Espírito Santo está passando revista aqui hoje e está dizendo levanta a tua cabeça porque as portas fechadas não vai ser o teu fim a porta fechada vai saber que há um Deus que abre há uma presença aqui há uma presença aqui nessa noite está pensando que porque Deus falou vão chegar você vai chegar e não vai ter trabalho nenhum meu irmão irmão vou falar um negócio aqui o que tem de crente folgado irmão o que tem de crente milindroso irmão o que tem de crente cheio ai pastor eu não vou ficar nessa igreja não porque meu irmão é que as coisas tão difícil né irmão não sei você pastor mas olha quando um crente vem falar um negócio desse comigo eu fico valente olha pro lado vê se esse crente que está do teu lado é crente folgado eu quero chegar e já está tudo aberto ai eu vou chegar vou me sentar no trono só vou o escravo vai trazer as uvinhas botando na minha boca você está pensando que evangelho é o que irmão eu gosto é assim o cara chega Josué o cara de briga ele sabia brigar está tudo trancado meu Deus o senhor falou que ia dar e agora vamos fazer o que eu imagino que sempre tem um do contra é chefe não vai dar certo não alto esse muro ai Deus promete mas não vamos guardar essa frase na nossa cabeça diga de novo Deus promete mas não facilita diga pro teu irmão você precisa entender que existem portas fechadas que é pra te melhorar como crente é ou não é? é a porta está fechada eu faço o que? vai orar? a porta está fechada eu faço o que? eu fico incomodando o pastor mandando mensagem pra ele de madrugada um dia uma pessoa me ligou três horas da manhã eu fui itinerante dos meus doze até meus vinte e oito nunca tive incômodo com ninguém no dia que eu comecei a cuidar de igreja pastor Roberto o telefone não para é o povo ligando você tem que estar em tudo aniversário de menina aniversário de boneca aniversário de cachorro aniversário de papagaio tem duzentas pessoas na igreja você tem que ir no aniversário de todo mundo levar presente pra todo mundo mas no dia do aniversário do pastor o vice-pastor é o senhor que é o vice né? diz assim irmãos olha o aniversário do presidente está chegando vamos fazer uma coisinha não sei pra que não sei pra que o miserável quer que o pastor vá na casa dele levar o presente pra filha dele mas eu vou falar eu vim pra falar pastor mas honrar o líder ele não quer honrar o líder ele não quer aí ainda se você não vai no aniversário ele se fala mal aí um dia três horas da manhã a irmã me liga pastor eu estou escutando a pancada pastor o que é irmã? pastor eu vim aqui em casa meu marido está me batendo eu digo minha irmã liga pra polícia se eu vou aí vai apoiar eu e a senhora ligue pra polícia e bota esse miserável na cadeia que isso não é caso de de paixão não isso é caso de polícia rapaz é falta de caráter desse camarada Josué olha pra aquela porta fechada olha o versículo de número dois eu estou pregando o bíblio quem não gosta irmão ainda dá tempo de ir embora assistir o telecine que é de noite de madrugada o versículo de número dois me deu um choque na alma pastor Adriano por quê? porque no verso um tem uma porta fechada no verso um tem uma impossibilidade no verso um não tem por onde passar mas no dois o texto diz então disse o senhor a Josué no verso um a porta fechada no verso um a impossibilidade no verso um um muro intransponível mas no dois um Deus que fala quando as portas se fecham olha pra quem tá do teu lado diga Deus não é como aquele amiguinho e aquela amiguinha sua que só vai te visitar na hora do almoço ou em dias comemorativo porque sabe que vai ter comida vai ter picanha na brasa Deus é capaz de falar quando as coisas vão mal Deus é capaz de falar quando as portas se fecham levanta a mão pra receber a voz de Deus está ecoando na Ebenece a voz dele é o seguinte eu não vou te abandonar quando esta porta se fechar quem crê que Deus fala com dinheiro no bolso quem crê que Deus fala quando nem bolso tem quem fala quem crê que Deus fala quando tem saúde quem crê que Deus fala quando saúde não se tem quem crê que Deus fala andando de carro zero quem crê que Deus fala andando de bicicleta quem crê que Deus fala andando a pé quem crê que Deus fala morando no apartamento quem crê que Deus fala morando na chupana quem crê que Deus fala defendo todo mundo quem crê que Deus fala sobrando dinheiro na poupança Deus vai falar quando as coisas ficarem difíceis Ele não vai te abandonar a voz de Deus vai ecoar diante desta porta fechada e eu vou dizer mais a porta fechada é a oportunidade de você ouvir a voz de Deus sabe por quê? porque quando tudo vai bem a gente não ouve Deus quando a gente está bem de saúde a gente não ouve Deus quando as coisas estão sobrando e na conta a gente não ouve Deus mas quando o parafuso aperta o marido vai embora o filho cai de moto fica quase a ânsia da morte aí a gente lembra de Deus aí a gente quer ouvir a voz de Deus olha pra quem está do teu lado e diga aprenda a ouvir a voz de Deus Josué está cabisbaixo Josué está triste ele pensou que eu vou fazer o quê? aí Deus aparece então disse o senhor a Josué olha o que Deus diz verso 2 parte B olha o que Deus diz tenho comigo na Bíblia todo mundo tenho irmão olha o tempo do verbo tenho dado Deus não diz darei ele diz eu tenho o tempo do presente indicativo indica uma ação agora eu darei agora eu tenho dado já está na tua mão eu não sei se vocês vão concordar comigo mas em Gênesis 12 eu darei esta terra ao povo as quatro ocorrências de Deus falando o verbo estava no futuro mas quando Deus fala com Josué ele não diz darei ele diz eu tenho é agora quem crê que o que Deus tem pra nós ainda é por agora por esses dias fala tu pro teu irmão te prepara meu irmão é pra agora o que Deus tem é pra agora é urgente pastor não é daqui a 10 anos não daqui a 10 anos tu vai estar mais velho tu não vai aguentar muita coisa não irmão às vezes a gente precisa aprender a tomar posse do que Deus tem pra gente agora quando eu falo disso eu me lembro de Ana pastor Roberto Ana ficou 26 anos orando por um menino é porque Ana não nasceu no Maranhão se Ana tivesse nascido no Maranhão ela ia orar pra Deus parar os meninos porque 26 anos era 26 meninos eu sou maranhense irmão eu posso falar rapaz maranhense é uma máquina de fazer menino Deus me livre ela não é ela orou 26 anos por um menino Deus deu o menino ela não usufrui muito tempo só foi o tempo de esmamar deu pro sacerdote sacerdote corrupto ela não via mais nada é tão ruim a gente entregar a oferta pra quem não presta por isso que a gente tem que valorizar o sacerdote da gente que presta é ou não é pastor eu disse pro obreiro um dia desse eu digo sabe porque você não gosta de oferta aqui porque gente que não presta gosta de igreja que não presta obreiro cara de pau ele gosta de pastor sem vergonha agora quando ele acha uma igreja séria ele não quer ajudar ele não quer ajudar eu falo irmão não quer ajudar é ou não é o pastor pede uma oferta pra missões ele não dá pede uma oferta pra arrumar um sonho ele não dá pede uma oferta pra fazer um negócio não dá nunca dá nada por quê? porque ele é pilantra ele gosta de igreja vagabunda ele gosta de lugar onde todo dia um voto é o 23 é o 153 grande peixe ele gosta disso essa bagaceira a Ana orou 26 anos entregou o menino pro sacerdote mas a Bíblia diz que todo ano ela ia visitar o menino sabe o que ela levava pro menino? uma roupinha um ternozinho um éfode de linho ele não era sacerdote ainda mas Ana já vestia o menino do futuro que ela queria pra ele sabe o que falta pra nós? aqui pra nós aqui pra nós eu não vou dizer pra ninguém isso aqui é só pra nós aqui ó aprenda a se vestir do seu futuro hoje eu não sou pastor ainda já se vista como tal eu não sou pregador ainda procure comprar livros estudar eu não sou presidente ainda Deus vai te preparar eu não sou cantor ainda começa a ensaiar pra depois não ficar gaguejando e dizendo que é pra Deus e é porque é pra Deus tem que ser uma bagaceira prepare-se e para viver o que Deus tem pra você no futuro eu tô pregando pra igreja que recebe esta palavra abra sua boca e glorifique a Deus levanta a mão que desceu algo de Deus aqui a porta pode tá fechada agora mas o mesmo Deus que abriu o Egito e fez Israel sair de lá o mesmo Deus que abriu o deserto e fez nele um caminho pra Israel passar o mesmo Deus que abriu o mar vermelho e o povo passou a pés e chuto o mesmo Deus que abriu as águas do Jordão vai ser o mesmo que vai abrir Jericó e você vai acessar você vai acessar lugares você vai acessar pessoas que ainda não tem acesso você vai acessar situações que ainda não tem quem crê nesta palavra esse ano ainda Deus vai te dar acesso Deus vai te dar acesso eu vou falar até alguém da glória Deus vai te dar acesso 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 levanta a mão pra receber porque tá descendo algo aqui o diabo quer que você morra diante das portas fechadas mas o Espírito de Deus está dizendo vou abrir vou abrir vou abrir estou abrindo estou abrindo aquela casa própria estou abrindo aquele carro estou abrindo aquele terreno para a construção da igreja estou abrindo estou abrindo aquele curso de inglês estou abrindo aquela promoção do emprego estou abrindo aquele concurso público estou abrindo aquela vaga já é tua o céu está te dando acesso quem recebe desse lado quem recebe desse lado lá no fundo alguém recebe aqui no altar os obrinhos recebem pastor Roberto eu vejo uma mão descendo no meio dessa igreja e a mão de Deus está descendo para abrir 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 o registro da tua empresa Deus vai abrir nesta noite quem recebe da glória quem recebe da glória eu vou te dar 60 segundos para você levantar as duas mãos e receber o acesso e receber a senha e receber o livramento e receber o que Deus tem pra ti 60 segundos aonde houver o crente batizado com o Espírito recebe a senha que abre a porta agora obrigado meu santo vai 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 ele está abrindo 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 Amém. Senta dando glória, por favor. Olha o que Deus vai dizer para Israel. Tenho dado na tua mão. Jericó. Mas esse dado está fechado. É tua. O seu rei. Os seus valentes. E valorosos. Irmão, eu não sei vocês, mas se Deus aparece para mim, pastor, dizendo isso aí tudinho. Eu ia dar umas três cambalhotas. Um glória. E uma risada da cara do diabo. Está tudo fechado. Olhe para cá. Pastores. Eu não sei se vocês entendem isso, mas. Tem momento da vida que a gente. O profeta profetiza, a gente não dá atenção não. A gente está tão desacreditado, cantor, que pode. Olha, só um anjo vindo do céu. Um anjo. E ele tem que vir caracterizado. Se ele vir descaracterizado, é capaz de a gente dar burdoada no anjo. Tem momento que a gente está tão incrédulo que Deus usa. O A a gente não crê. Usa o B a gente não crê. Usa o C a gente não crê. E vai usando o alfabeto todinho. Um dia, eu passei uma prova tão grande. Está filmando isso aqui, não está? Eu vou falar aqui. Aqui no meio está filmando? Eu vou falar. Eu passei uma prova tão grande, pastor. Lá no Pará. No Marabá. No Marabá, não. No Aramundo, no Araguai. Que nós, eu e minha mãe, meu padrasto, nós passamos um ano comendo abóbora. Eu odeio abóbora. Quem for meu amigo, pastor Roberto. Se eu gosto de abóbora. Se eu gosto de abóbora. Ah, meu Deus. Presidente, gosto de abóbora. Irmão, nós passamos tanto tempo comendo abóbora. Mas tanto tempo. Mãe fazia ela de todo jeito. Cozida. O dindim. Vocês sabem o que é dindim, né? Sacolé. Fazia dindim, doce, salgado. Sopa. Caldo. Irmão, quem é meu amigo não me oferece caldo, não. Não é que eu desprezo, não. Porque eu fiquei traumatizado. Não é que, ah, pastor, é mentido. Não é isso, não, santo. É porque, pastor, a prova, às vezes, ela cola em você. Irmão, eu usei tanto tempo um sapato. Um sapato, cantor. Um tanto tempo eu usei, pastor. Que no lugar do dedo mindinho, o sapato ficou surrado. E o dedo saiu para fora. Às vezes eu estava pregando. E os irmãos, o dedo, eu botava uma fita isolante em cima preta. Passava bastante graxa. E às vezes eu pregando no calor da mensagem. O dedo saia para fora. E os irmãos ficavam olhando tudo para o meu pé. E nem que acabava a mensagem. Era melhor largar. A prova era tão grande que eu não acreditava mais que Deus podia virar meu cativeiro. Que Deus podia fazer dos meus sonhos reais. Josué está diante de uma porta, de uma muralha fechada. E Deus apresenta e diz, eu já entreguei nas tuas mãos. Eu imagino, pastor, o presidente Josué se preparando e diz, então é nossa. Por onde é que nós vamos começar? Porque que lugar do muro nós vamos pular? Mostra a brecha, Josué, para nós passar. É por onde? Só que o verso 3 me dá um choque na alma. O verso 3, Deus diz assim para eles, olha. Vós todos os homens de guerra, rodeareis a cidade cercando ela uma vez. Assim fareis por seis dias. Deus não se apresenta com soluções. Deus se apresenta com instruções. Tem gente que quer o melzinho na chupeta. Tem gente que gosta de facilidade. Ele quer melzinho na chupeta. Ele quer, como diz lá no Maranhão, ele quer pipo. Ele quer papinha, mingau de maisena. Ele quer um suquinho de goiaba. Deus está dizendo, você vai conquistar. Mas você tem que aprender a depender de mim. Pegue a espada, guarda na bainha. Vai seguir o sacerdote e vai rodear a cidade. Senhor, mas a gente nunca viu isso. Quem foi que fez isso? Tem crente que gosta de fazer pesquisa. Qual é a igreja que fez essa campanha? Deixa de conversa. Se você está aqui, obedeça a palavra que sai desse altar. Levanta a mão que eu quero profetizar. Não é necessário levantar pesquisa. Não é necessário fazer censo. Não é necessário perguntar quem foi que fez e deu certo. Pode parecer a coisa mais louca que existe. Mas se você receber a instrução de Deus. E colocar a instrução em prática. Deus vai te fazer vencer. Deus vai te fazer vencer. Deus vai te fazer vencer. Pode parecer louco, mas é necessário obedecer. Olha para o irmão que está do teu lado e diga. Deus não está te chamando para guerrear. Deus não está te chamando para cortar pescoço. Deus não está te chamando para descer para a perna. Para descer para o braço. Deus está dizendo, guarda a espada por um minuto. E vem caminhar comigo. O Diego, o que falta às vezes é só caminhar. Vocês vão rodear a cidade seis vezes. Olha, quem foi que fez isso? Ninguém. Ninguém. Eu imagino o povo, os inimigos em cima do muro, olhando. Esses aí são os que vieram do Egito e estão acabando com todos esses caras aí. Estratégia rea doida. Por que que Deus não explica para a gente o que a gente tem? O que o resultado do que a gente tem que fazer? Um dia Deus deu um parecer para uma pessoa, para uma líder. Você vai rodear a igreja, o bairro da igreja, o quarteirão da igreja sete vezes. Um gin no bairro, um gin no quarteirão. Aí os obedeceram, esse pastor é doido, essa pastora é doida. Quando eles fizeram sete vezes, o maior inimigo da igreja, não converteu não, foi morrer. Deus não disse para eles, pastor Roberto, o que que eles... Vocês fazem o que eu faço. Não. Deus diz, vocês vão rodear a cidade. Obediência gera milagre. Crente questionador. Crente especulador. Ele trabalha na Record. Ele é do SBT Notícias. Ele é do Bom Dia Brasil. Está sabendo? Tem três demônios que agem na igreja. Me contaram? Fiquei sabendo. E a irmã fulana me disse. Você é o demônio que age direto na igreja. Quando alguém recebe a instrução de Deus, nós temos que ou... Sem questionamento. Olha o que Deus diz para eles. Muda a música que está triste, irmão. Olha o que Deus diz. Vocês vão rodear a cidade sete, seis vezes, uma vez durante seis dias. Os sacerdotes levarão as buzinas. A arca da aliança vai também. Enquanto vocês estiverem fazendo isto, eu vou fazer, eu vou agir. O que Deus não revelou. Mas era o que Ele ia fazer. Enquanto eles estivessem obedecendo a voz de Deus. Eles fariam, obedeceriam. E eles veriam no futuro o que Deus iria fazer. Mas enquanto eu faço, Deus fica em silêncio. Enquanto eu rodeio, Deus fica em silêncio. Enquanto eu prego, Deus fica em silêncio. Enquanto eu pastoreio, Deus fica em silêncio. Enquanto eu invisto, Deus fica em silêncio. Só vai haver a ação de Deus, pastor Roberto. Quando a última volta for dada. Olha para o teu irmão e diga, Deus está te chamando para obedecer. Mesmo sem entender. Você não precisa entender para obedecer. Obedeça e Deus vai abrir a porta. Obedeça e Deus vai te promover. Obedeça e você vai viver milagre. Obedeça e coisas grandes vão acontecer. Eu vou repetir mais uma vez. Porque existem pessoas que de uma vez por todas precisam aprender o valor da obediência. Quem obedece não sofre prejuízo. Quem obedece vive muito. Quem obedece come do melhor da terra. É ou não é? Levanta a mão quem é obediente aí. Vocês vão rodear a cidade seis vezes. Uma vez no dia. Eu imagino, pastor Roberto, o primeiro dia. Ele cercando a cidade. E os inimigos lá de cima falam. Nesses aí são os que estão conquistando tudo. Eles estão fazendo o que com isso aí? Isso é doidura. E Deus ainda diz o seguinte. Vocês vão... Isso aqui dói de mim. Vocês vão fazer isso aí tudinho. Mas vocês vão fazer, hein? Irmão, faça qualquer coisa com o crente. Mas não peça silêncio para ele, não. Não é, irmão. Seja sincero. Olha para o teu irmão aí e fala assim. Você tem problema em ficar calado? Vamos reformar lá a pergunta. Fala assim. Você também tem problema em ficar calado? Irmão, mate um crente. Faça qualquer coisa. Torture ele. Mas não peça para ele ficar quieto. Para ele ficar calado. Para ele não rever. Irmão, por que Deus mandou o pastor Roberto? Eles fazerem esse processo seis dias. Sem abrir a boca. E não esboçar nenhuma reação. Por quê? Porque Deus é diferente de homens. Deus não precisa de propaganda. Deus não precisa de espetáculo. Deus não precisa de exibição. Deus não precisa de montagem de palco para ele fazer alguma coisa. Olha para o teu irmão e diga para ele. Deus está dizendo para você desmontar o palco e acabar com a novela. É para ficar quieto. É para ficar calado. Enquanto você faz o que Deus te manda. Ele está preparando o teu milagre. Está te amadurecendo. Está te preparando para o casamento. Está te preparando para o vertibular. Está preparando para uma porta maior do que você. Ah, mas vamos perguntar. Ah, mas vamos questionar. Você não tem que dar resposta para a gente incrédula. Que não sabe nada de igreja. Que não entende nada de evangelho. Você só precisa obedecer. A palavra que sai do altar. Ah, se tiver dois obedientes aqui. O primeiro sou eu. Cadê o outro? Levanta a mão e diz alguma coisa para Deus. Sem propaganda. Espetáculo. Sem divulgação. Sabe por que Deus faz isso às vezes com a gente, irmão? Porque a gente não consegue fazer muita coisa sem falar. Tem gente que não tem o dinheiro nem para comprar a carlota do carro. Mas já diz para todo mundo. Eu vou comprar um carro. Vai ser azul. Vai ser prata. Irmão, pelo amor de Deus, irmão. Quieta com isso, meu santo. Não, eu vou comprar uma casa. Vai ser num bairro e não sei o quê. Não, é porque eu estou pensando isso. Eu vou fazer um investimento. Eu vou fazer uma viagem. Não, é porque, olha, esse ano eu vou fazer. Irmão, faz quietinho, meu amado. Faz quietinho, porque Deus vai te honrar. Deus vai te abençoar. Um dia, um profeta profetizou lá em Campo Grande. Você vai ser escritor. E eu pensei, meu Deus. Hum, profeta é doido. Eu vou ser escritor de quê, gente? Eu sou péssimo para escrever. Mas só que Deus não mente. E quando Ele usa profeta, Ele usa mesmo. Pastor, um dia eu estava em casa. Não tinha um culto nesse dia, não. Eu estava em casa. E o Espírito de Deus começou a me incomodar. Você vai escrever, você vai escrever, você vai escrever. Pastor Roberto, eu disse, escrever como? Eu não tenho nem notebook. Você vai escrever. Eu escrevi o meu livro. Esse livro aqui, ó. O primeiro. Esse foi o primeiro que eu li e escrevi. Eu já escrevi cinco. Lançado tem dois agora que está lançado. Mas numa noite só, numa noite. Comecei às seis horas da tarde. Terminei amanhecendo o dia. Esse livro aqui foi escrito em uma noite. Escrevi primeiro no caderno. Depois transferi para o Facebook, para o notebook. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui? O que você tem nesse coraçãozinho. Vou finalizar agora. Esse coraçãozinho que está aí cheio de sonho. Tem ou não tem sonho aí? Põe a mão no teu coração aí. Tem sonhos ainda aí que você não viveu ainda? Pastor Roberto, tem sonhos aqui que o senhor não viveu ainda. Tem projetos para essa igreja. Tem coisa, né? Tem coisas que o senhor deseja para essa igreja. Já faz alguns anos que você disse, como é que eu vou fazer, Deus? Como é que eu vou colocar esse negócio aqui, Senhor? O senhor manda eu te dizer. Eu não vim aqui profetizar para agradar o senhor. Mas eu sou profeta de Deus para dizer que o teu sonho e o que tu deseja para essa igreja. Os teus olhos verão cumprir. Porque esta noite Deus está escrevendo e está liberando sentença de vitória para alguns corações aqui nesta noite. Quem veio para receber esta profecia pode se manifestar dando glória a Deus. O sonho não vai morrer. Não vai morrer nesse coração. Não vai morrer. Você vai viver e vai ver o que Deus vai fazer. Você vai ver aquela parente dentro da igreja. Aquele marido na presença. Você vai ver aquele menino que não quer nada com a igreja. Na presença de Deus. Porque é ele que tem a última palavra. Você vai ver o que Deus vai operar. Deixa eu finalizar que o pregador que demora não volta mais. Seis dias sem esboçar reação nenhuma. Seis dias sem fazer algo que você deseja fazer. Somente o que Deus pediu de você. Parece tão louco. Parece tão sem nexo. Parece tão sem lógica. Eles estavam fazendo um movimento a cada dia. Um dia. Primeiro dia um circo. Segundo dia um circo. Tudo que é repetitivo a gente tem a tendência a desprezar. É ou não é? Repetiu. Não presta mais. Está repetindo? Vai eu pregar uma mensagem. Essa mesma aqui duas vezes. Esse pastor não tem mensagem não, moço. Né? Até o cantor. Se ele não se puxar e não cantar outrozinho. Né? Não escrever. Só canta assim na aí. Imagina uma primeira vez. Ele cercando a cidade. Andando. Rodeando. A segunda vez. Segundo dia de novo. Terceiro dia de novo. O quarto dia de novo. O quinto dia de novo. Irmão. Até eu abusava isso aí. Rapaz. Só que tem um detalhe. Enquanto eles rodeavam a cidade. Eles estavam fazendo um movimento. Qual era o movimento? Eles estavam fazendo o movimento. De uma. Aliança. Que tem. Que representa a eternidade. Que não tem começo. E nem. Fim. Você não consegue ver a marca da minha aliança. Onde que o Orígues emendou ela. Enquanto eles rodeavam a cidade. O eterno está dizendo. Vou fazer com vocês uma aliança. Quem está em cima do muro. Debocha. Você está fazendo uma aliança. Quem está em cima do muro. Vai rir da sua cara. Quem está cercando a cidade. Está fazendo uma aliança. Quem está em cima do muro. Está mandando piadinha. No grupo da família. Para te tirar da crenteza. E você fazendo uma aliança. Só quem recebe esta palavra. Levanta a mão. Que eu vou orar por você agora. O Espírito de Deus está dizendo. Deixa te criticar. Falar mal de você. Dizem que não vão contra a cara. Não vão mesmo não. Deixa ir com a deles. Você vai continuar crente. Vai continuar orando. Vai continuar marchando. Vai continuar pregando. Esboçando. Fazendo a palavra. Pregando a palavra. Louvando a Deus. Ofertando. Dizimando. Vai continuar evangelizando. Vai continuar glorificando. Vai continuar servindo. Porque quem está em cima do muro. Daqui a pouco vai descer. E quem está embaixo. Vai levantar o pé. Para pôr em cima do muro. Só quem acredita. Que Deus vai dar vitória. No final desse processo. Dá um pulo desse banco. Fica de pé. 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 Diga para o teu irmão. Continua na tua marcha. Continua na pegada. Continua firme. Ah, passou. Mas não aconteceu nada. É porque o final ainda não chegou. Porque no dia que o final chegar. Você vai ver o que vai acontecer. Seis dias. Seis voltas. No sétimo dia. Sete voltas. Treze voltas no total. O treze não é ruim, não. O treze é de Deus. É porque o diabo pegou emprestado. Está usando uns dias. Não mexeu nisso, não. Hein? Na três, na décima terceira volta, as trombetas tocaram. Olha para cá. O povo gritou. E o texto diz que o muro... Às vezes a gente pensa que ele cai para frente ou cai para dentro. Ele desce como uma costina. Ele foi implodido. Vocês sabem disso. Não preciso falar. Ele foi implodido embaixo. Ele desceu. Ele cai na frente do povo como uma costina. E Deus diz. Quando ele cair, vocês vão levantar o pé e vocês vão colocar. Irmão, se essa parede é alta. Como é que a gente faz, pastor Roberto? Para a gente pôr o pé em cima daquela parte. Só tem um jeito. Se ela cair. Eu não é. Se ela cair. Aí você pode pôr o pé em cima. Sabe o que Deus está dizendo? Aquilo que era considerado intransponível. Vai vir para debaixo do seu pé. Meu Deus. Aleluia. O muro está lá. Todo o narizão empinado. Não vai passar. Não vai passar. Não vai entrar. Não vai usufruir. Aí Deus vai dizer. Na décima terceira volta eu jogo por terra. Mas não é aqui que está a mensagem. A mensagem está aqui no versículo. De número 20. O muro caiu. E o povo subiu para conquistar. Só que tem um problema. Qual era o problema, pastor? O problema, irmãos. É que o que é benção. O que é maldição para um. É benção para outro. A Bíblia diz no capítulo 2. Nos versos 12 a seguir. Que havia uma mulher dentro da cidade. Com a vida meia duvidosa. Você sabe o nome dela, né? Como é que era o nome dela? Essa mulher fez uma aliança com o povo de Israel. E consequentemente com Deus. Dizendo. No dia que Deus desce aqui para vocês. Vocês não fazem mal para mim, não. Nem para o pai. Livra nós. Eles disseram. Olha, bota um fio de escarlata aí. Para a gente ficar ligado nos acontecimentos. Na hora que o negócio acontecer. E a Bíblia diz que o muro caiu. Só que a Bíblia diz que a casa dela era em cima do muro. Talvez você nunca pensou nisso. Como é que Deus cumpre uma promessa para o povo? Se ele fez uma aliança com Raab. A casa de Raab está sob. E Deus disse para o povo que eles iam obedecer as regras. E Deus ia dar um jeito. E o jeito que ele ia dar era derrubar o muro. Agora tem um problema. Como Deus derruba o muro? Se a casa de quem ele fez a aliança está em cima do muro. Um dia eu disse isso lá na minha igreja. Um obreiro fariseu disse. Esse pastor está é doido. Isso não existe na Bíblia não. Toda a circunferência do muro caiu. Mas aonde estava a casa de Raab ficou de pé. Sabe por quê? Porque Deus é diferente dos homens. Os homens levantam muro e derrubam homens. Deus derruba muros e mantém homens de pé. Aponta o dedo para alguém e diz. Você não vai cair. Você não vai perecer. Porque o teu Deus é um Deus de aliança. Nós vamos terminar orando aqui na frente. Posso trazer o povo para cá? Pastor, posso trazer? Pastor Holandreano. Eu quero convidar aqui na frente só quem precisa mais de Deus. Só quem tem um muro para vencer. O cantor vai louvar. E adeus.